Anotem, tem uma dica super bacana para você que está arrumando sua casa na praia, que está arrumando a casa para o Natal. Vocês já ouviram falar da escofaria Venturini, gente? Sim, não é? Porque eu muito já falei da escofaria Venturini e do quanto eu sou fã incondicional do trabalho deles. Eles fazem um trabalho incrível, muito caprichado, fazem um trabalho de capitonê maravilhoso. E a escofaria Venturini é craque num bom Chesterfield ou numa Berger, gente? Vocês não têm noção. Eles renovam os nossos móveis, trabalham com cabeceiras também. Então é a hora para fazer agora. No final de ano a gente quer ter a casa arrumada, quer ter a casa bonita. E nada melhor do que a escofaria Venturini, que recupera aquele imóvel que a gente tem com valor afetivo e que precisa só dar assim um banho de loja. A escofaria Venturini trabalha muito com couro também. E eu só uso os produtos da escofaria Venturini porque amo o trabalho deles e confio demais no trabalho deles. A escofaria Venturini, aqui em Porto Alegre, ela fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. E na praia, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. O endereço completo está aqui no nosso GCE. Chame a escofaria Venturini, que ela vai na sua casa, faz o orçamento ou manda uma foto por WhatsApp, que eles lhe mandam o orçamento porque ali rapidez, comprometimento e serviço bom eles fazem. Obrigado.